Música 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 Fala galera, beleza? Vá, vá, ganho na área Hoje eu trazendo mais um videozinho do Black Squad junto com meu amigo Doguzinho Doguzinho manda um salve aí Manda um salve aí negada É, foi um sniper do clã esse viado aí, joga pra caralho do sniper pra quem não sabe pra quem tava perguntando, eu já vou mostrar minha conta humilde aqui, tá bem fraquinha tá, tem pouca coisa então, tem a S.O.R.I.C.O.R.I.C.A. aqui ó, a mimosa da casa 33k de kill só galera, a maioria tudo bem mas nem se preocupa galera a DSR Desert G17, a pistola padrão pra quem não sabe, Urban Carambit Iron Iron Caralho velho Falei o que aí Dog? É Aureon né? Que? Que? Tá mais perdido que eu não sei o que, viado! R5 Dark Tiger que essa aqui é edição limitada que os moderadores do jogo deram case pra não me lembro quem que foi os caras acho que é os caras que são patrocinados pela Black Squad alguma coisa assim aí os caras distribuíram as gay e nós ativemos as gamas nessa R5 aqui uma bosta G36 Grey como vocês podem ver aqui começa a sua cosa a Tomorrow a Kukri a MDR MTP SR Aureo Kukri o que ainda aqui? mais um Machado aquela que parece a a Aug AE F88 Grey Type Mosaic Blazer Desert Scorpion Tiger M107 Aureon ER5 Aureon mais uma SR aqui pra quem não sabe eu tenho 6 SR na conta só 6 galera eu tenho também a MPX Grey mais uma Kukri mais um Tomorrow mais uma SR mais uma K12 Tiger acho que é essa porra aqui é a Tiger é é alguma coisa assim é a Rússia todo mundo chama ela de Rússia MDR Blue Urban MSR MTP o que mais aqui que eu posso mostrar pra vocês é só galera eu tenho os personagens aqui os personagens padrão tudo é The Bullet eu não tenho nada de cash porque eu sou pobrezão então eu tenho só esses personagens aqui se é pra gastar em cash nós gastamos em caixa e foda-se vamos dar gol aqui nessa porra aqui porque vocês querem ver a bala comer e não eu falando não é verdade dog o dog oi 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 também tu quer ver eu falar a sua voz é bonita mas eu quero ver a bala ai vou distribuir bala porra velho tá travando de novo galera segunda vez que eu tô gravando essa porra desse vídeo tá porra viado não caga não ei caí contra é assim não vale viado assim vai dar pão em mim nossa senhora toma nossa galera cara bravo ei caguei ah mano o que que hoje tem cara o negocio ta bravo hoje puta merda viado poucas ideias eu quero aqui mano ta travando de novo essa partida aqui ta dando umas travadinhas aqui bem de leve mas ta dando olha os cara velho entra na porra da linha de tiro e some não do nada some não eu não to achando os negros cara só nasce o Conan fatalzão fatal só pra acabar tem o playzinho tem o playzinho também aqui galera o mito esse é mito pra quem não sabe puta merda ei morreu bora play bora Doug que caralho ta dando uma lavada em nós velho vai bater assim em nós por que? ta bravo comigo? vem ser bosta ah imudido agora um ai morreu eh ei eiii travou galera puta merda tu entra na porra da linha de tiro essa bosta aqui trava Tá travando muito aqui, velho, tu não tem noção. O louco, velho! Tem também a edição especial do PHZ aí também, galera. O cara mitaça do jogo aí. O cara joga pra caralho, pra quem não sabe. Quem acompanha a Black Squad aí, tá ligado, né? Que o cara joga pra porra. O cara não mora, velho! Ah, isso mesmo! Tá dando aquela travada mítica, como o jogo gosta de dar. Só trava essa bagaça. E os cara gosta de papar um killzinho também. Vou até falar. Aqui tá dando uma travada louca, velho. Não sei o que que tem. E a FPS tá normal. Tá dando, parece, lag gráfico, velho. Não sei o que que tem essa bosta. O cara se escondeu atrás da caixa. Sai de lá, ô bosta. Eita diabo! Ah, não, não. Tu tá ali escondido. Escondido, velho. Não, assim não. Não, foi assim que eu te ensinei a enviar. Foi assim que eu te ensinei, amor. Eita diabo! Olha o cara onde que tá lá em cima. Ah, o cara vai se esconder atrás da caixa, não. Ah, mano, o cara tá escondido de peixe negra atrás do paculho lá, velho. O louco, cara, que subiu aqui. Tomou um DC, acho. Tomou um DC, ó. Ei, pinei. Olha, metade da vida, hein. Pinei, parado. Olha o negro em cima lá. Pulou pra baixo, diabo. Ah, vai. Eu vou dar uma invadida naquela porra lá, foda-se. O cara tá comendo o nosso. Come, come o cara, come o cara, mano. Deixa o cara vir, deixa o cara vir. Eu sei que ele é... Ele é curioso. Eu sei que ele é curioso. Peguei a moto do Costa aqui. Peguei a moto do Costa. O cara vem matando meu papai ainda, porra, velho. Morre, velho. O louco, velho, o cara não morreu. Conseguimos dar aquela recuperada bem barota. Mata dois killzinhos. Vai, mata, dois killzinhos, dois killzinhos. Mata o pai, mata. Ai, porra. Ah, valeu. Perdeu o playboy. Tá ligado que com eu e o playzinho... O playzinho é foda. Eu sou fodinho, aí tu é fodão. O que que achou? Tudo ruim, tudo ruim. Tudo uma bosta. Caralho, velho. Se tu ficar negativo... Tá bom que tu não tá negativo, senão ia te xingar. Nem eu não fiquei negativo que eu tô travando, velho. Eu não sei jogar essas porra não, cara. Ah, acho bom. Eu jogo TDM porque eu jogo de arma, né, viado? Não sou que nem tu que é pro sniper. Vou mostrar aqui pra vocês o histórico de combate aqui. Bem normalzinho. Record de armas aqui, ó. Pra quem pode tá vendo aqui, ó. É sério, 47. 33 mil mortes. Porcentagem de tiro da cabeça. 24%, muito baixo, mas tá bom. Fatal tem bem pouco, 430 tiros só. Explica porque que é fatal pra quem não sabe. É quando acerta o tiro no meio, entre os dois olhos. Entre os dois olhos e entre o nariz. É, meu amigo, tem muita gente que não sabe. Fatal pode dar desde a arma mais fraca que existe no jogo, tu consegue dar fatal. Eu não sei porque esse jogo aqui tem fatal que dá só com um tiro, tu dá na cabeça e tu mata o cara. Aí tu pega uma arma normal, uma MDR, por exemplo, tem que dar dois tiros na cabeça pra matar o cara. Em que vida? Tipo, vamos realizar, colocar um pouco de realidade no meio. Em que... Aonde que vocês vão ver na vida que vai ter que dar dois tiros na cabeça de um cara pra matar? É isso aí, né? É... Esse é o... Esse é o nosso BS. Pra quem não sabe. É... Deixa eu ver aqui, um cara me perguntou pra mandar salve, agora até me esqueci o nome do louco. É... Agora, galera, eu vou ficar devendo pro cara... Eu acho que ele saiu até do jogo aqui. Começa com L o nome dele. É... Se o cara assistiu o vídeo, eu pedi pra ele... Pedi pra ele, pra ele... Me lembrar o nome dele. Que daí depois eu vou mandar o salve pra ele. É... Só um minuto. Então é isso aí, galera. O vídeo ficou por aqui. É um vídeo simples. Hoje eu falei pra caralho. Eu falei muito, eu falei demais. É... Valeu, galera. Fui, até a próxima! Beijo do gordo! Fui!